Dona, 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 Quem tá ligado, tá ligado É o lugar da senhora, por essa Nem o futuro esperava Maneiro na voz, te falei Que eu ia brotar, se arruma que eu vou te buscar Hoje a noite é noite, não tem hora pra acabar Não se preocupa que eu mando o Beti levar E ela vem, sacolês na raba Na frente do seu neném Quer botar a Dona Baba, isso eu vou te dar também Seu bem, só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E ela vem, só coletando a rapa na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Esse é o Junior No Beat O grudge das produção Lidia e dinheiro A mídia aceita Eu te falei Que eu ia brotar se arruma que eu vou te buscar Hoje é noite Não se preocupa que eu mando o beti levar E ela vem Sacoleja na raba Na frente do seu neném Que é botar Dona Blaba E se eu vou te dar também Só botar Dona Meu Bem Só botar Dona Meu Bem E ela vem Sacolesa na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava E seu curtirá também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota a dona brava Bota a dona brava E só botar a dona Só botar a dona Dona meu bem Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vem de Augusto E DJ Diago de Paratibi Esse é o Juninho no Beach